Olha só gente, eu falo a Carlão, direto aqui da Bahia Farm Show, a gente tá no estando da John Deere, no estando da AgroSul, aqui nesse Luiz Eduardo Magalhães que não para de crescer, que não para de dar boas notícias pro nosso agronegócio. Gente, eu fiquei aqui um tempinho, aliás, eu já tô algum tempinho aqui no estando da John Deere, no estando da AgroSul aqui, seguramente o estando mais movimentado da feira aqui, gente saindo pelo ladrão, notícia boa, esse sino aqui, de cada venda bate o sino, não para de bater esse sino aqui. Ô Chico, você tá feliz, Davi, o sorrisão seu, não nega, hein rapaz? Não, mas eu acho que feira a gente sempre entra com esse entusiasmo, entendeu? Eu acho que se chegar aqui e nós estiver desanimado, qual é a imagem que nós passamos pro cliente, né? E graças a Deus realmente tá acontecendo as vendas, né? Eu sempre falo pro vendedor, não é a quantia que ele quer, né? Mas tá numa medida bem razoável. O negócio é o seguinte, Deus sabe das coisas, ele às vezes deixa a gente mal acostumado, dá uns 3, 4 anos seguido, as vendas vão fácil, o mercado comprador, mas de vez em quando ele olha pra lá, esse Chico tá muito mal acostumado, vamos mandar umas crizinhas pra ele, pra ele fazer uns trem mais brigado. O que você pensa desse raciocínio? Não, mas é o mercado, o mercado é um serrote, uma hora tá lá em cima, outra hora tá em baixo, entendeu? Então, você tem que aproveitar os pontos, né? E ter paciência, ter persistência, né? Uma resiliência pra esse mercado quando entra mais embaixo, né? E aí que tu vê o trabalho que tu fez lá, né? O que te traz aí, que sempre o cliente não quis, quer ter você, né? Hoje tem muitas oportunidades, né? Marcas chegando, entendeu? Pra competir, mas isso faz a gente também trabalhar mais, ficar mais esperto, né? É, faz a gente sair da caixa, né? Justamente, faz a gente fazer algo a mais, cuidar melhor do cliente, né? Então, e esse sempre é o nosso fundamento, esse ano estamos fazendo 33 anos. Eu ia te perguntar isso, é a minha próxima pergunta. 33 anos de AgroSul, é um orgulho pra nós, né? É uma empresa familiar, já estamos aí a Bruna, o Jonathan, o Everton assumindo também. Então, pra mim, eu quero passar esse legado aí, né? Escuta, em que lugares, qual é a região de atuação, quantas lojas tem aí? Me fala um pouquinho. AgroSul tem oito lojas, cinco na Bahia e três no Piauí. Em fevereiro, acabamos de inaugurar a última lá em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Então, nós atendemos toda o Oeste da Bahia e todo o Piauí. Rapaz do céu, é... Escuta, serviço, até dizer cheio, quantas pessoas trabalhando aqui? Hoje, a AgroSul tem 505 funcionários. E fora o que vocês são, agricultores também? Agricultores, tanto eu como meu irmão, somos agricultores, quer dizer, entendemos a mesma dor do agricultor quando uma máquina para, quando quebrou, porque é normal, não tem máquina que não quebre, não tem máquina que não pare, e aí está a nossa presteça, somos colegas, entendeu? Então, sentimos o mesmo efeito no mercado, estamos por dentro de presta sólida, algodão, toda essa parte também conhecemos esse mercado. Checo, quais são os motivadores? Porque a gente comprar, eu estou vendo aqui, eu fiz um passeio aqui com o Jonas para entender as tecnologias que estavam aqui. Então, eu fui lá ver a X9, aí fui ver o equipamento ali que, as rodinhas dela, eu até pensei assim, falei, esse equipamento não cabe na minha fazenda, tem uns porteiros de 3,5m, aí o João falou, cabe, Carlão, pode levar isso aqui. Se tiver mais que 3,20, menos que 3,20, cabe. Pois é, rapaz, não cabe. Escuta, quais são os motivadores, assim, os seus clientes? Porque a gente tem a necessidade, mas nem sempre é só a necessidade. A Bahia e Piauí, eu falo o seguinte, é um dos lugares, por incrível que pareça, no Brasil, que mais usa tecnologia, que mais adere à tecnologia. Então, um cliente chega aqui, ele quer o trator completo, ele quer, eu falo aqui, que você achar alguém que plante sem, com plantadeira ainda, com marcador, cara, nós vamos procurar. Não existe, praticamente na Bahia não existe, então, está lá a tecnologia, todo mundo aderiu, o piloto automático, todo mundo está, hoje se fala em tecnologias, assim, controle de frota, entendeu? E isso a Jundir proporciona. Graças a Deus, eu estou ao lado de uma marca que sempre tem essas coisas. Então, o nosso concorrente lança uma coisa, a gente traz um X9. Lançamento mundial, lá nos Estados Unidos, aqui, o 9R, o mesmo que vende lá, o mesmo que vende aqui. Entendeu? Então, esse 8,410 que está aqui, é o trator lançamento ano passado, está aqui, estão vendendo aqui na Bahia, aqui no oeste da Bahia. Então, e vende. O agricultor daqui tem essa aderência à tecnologia. Isso facilita o nosso negócio. O agricultor, eu sempre falo, assim, via de regra, no Brasil, o agricultor parece que ele anda na frente da indústria. Anda na frente da indústria, anda sempre puxando a indústria, sempre puxando. E o bom, aqui na Bahia, já está entrando numa segunda geração. Aquele cara que você viu que desbravou e ficou e tal, hoje já está o filho, você bateu o cima com um filho, um menino, que no mínimo já é quase agrônomo. Entendeu? Então, tu imagina, então é uma geração nova e que gosta dessa parte de tecnologia. A geração que, vamos dizer assim, nasceu na tecnologia. Nasceu na tecnologia, sim. Nós fomos pegar, pegamos o celular só para fazer ligação, né? E ele já faz mil coisas, né? Até ligação. Até ligação. Aliás, é difícil deles fazerem ligação, não é verdade? É verdade, é verdade. Ô Chico, top de linha. Escuta, muito boa essa conversa com você aqui. A lavoura, como é que é o tamanho da lavoura de vocês aí? A Bahia planta 2 milhões de hectares de soja e 330 de algodão. Certo. E mais 180 mil hectares de milho. Mas nós estamos aqui com a vantagem, aumentando muito a área irrigada. Muito. E aí, está dando duas safras. Pois é, e vocês estão em cima do Urucuia, né? Em cima do Urucuia. Então, hoje nós já temos aqui, instalado, produzindo, 250 mil hectares de pivô. E está sendo instalado, nós vamos para 400 mil hectares de ligação. Isso aí dá uma sustentabilidade para a região, né? Porque, tu vê, acabou de terminar de colher a soja, já entra com algodão, entra com milho, se planta tabaco aqui na Bahia. A maior plantação de tabaco do Brasil está aqui, do mundo. É mesmo? 4 mil hectares. Então, a Bahia produz muita fruta. Eu, quando eu cheguei aqui na feira, eu vi aqui, logo aqui, eu vim de Barreiras, e do lado esquerdo, eu vi uma construção, eu falei, será que estão construindo o Luiz Eduardo Magalhães de novo? É a sede nova da BAPA ali, o que coisa extraordinária. Você tem que conhecer o nosso centro administrativo também, que agora a gente separou todo o administrativo lá na Grosul. Então, requer, a região puxa nós, sabe? Porque, aqui, aqui, tem sempre uma coisa assim, o agricultor, quando chegava aqui, nós chegávamos do sul, a primeira coisa era, ventava muito, venta ainda nas novas... Tu fazia um quadrado de eucalipto, para proteger a sede, chamava o ninho de gaúcho. Sei qual que é, já vi vários. E aí, quem não desmanchou os eucalipto foi embora. Então, quer dizer, pode dividir em dois, cara, os que desmancharam e os que não desmancharam. Por que os que não desmancharam? E a realidade, não existe, tu chega em paz e nem existe mais que as eucalipto. Porque, imagina o seguinte, tu chegar do sul e dizer, eu vou deixar cinco hectares de sede, era inimaginável. Não era mesmo, dez hectares, vinte hectares. Hoje tem sede aí com duzentas hectares. Ô Chico, top de linha, é muito bom ver o Brasil que dá exemplo ao Brasil, né? Verdade, graças a Deus. Como você, a gente faz parte desse Brasil, né? Tamo junto aqui. Tamo junto. E você dá sorte, pode continuar aqui no nosso stand, tá bom? A casa é sua. Obrigado. Gente do céu, o Chico da AgriSul conversou conosco, da AgriSul conversou conosco. Aqui mais um Fala Carlão da Prateleira de Cima. Obrigado pela audiência. Forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu. Olha só, gente, o Fala Carlão vai te dar 15% de desconto para você participar do Global Agribusiness Festival. É só você ler aí o QR Code que está na sua tela e ir lá no link e colocar o nosso cupom de desconto CARLÃO NUGAF, no seu carrinho de compras, para ativar o desconto. O maior e mais respeitado é um fórum do mundo no agronegócio. Agora também é cultura, é gastronomia, é entretenimento. Dias 27 e 28 de junho no Allianz Parque. Gente do céu, vai ter um mundo de atração e você não pode perder de jeito nenhum. E agora, com 15% de desconto do cupom especial do nosso programa Fala Carlão, ficou ainda melhor.